O que é que é que é que é que é que é o amor de mim? Tocamô, bebe, tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô, bebe, tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô. Tocamô, bebe, tocamô. Amém. 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 Amém.